Tem um livro que eu recomendo para vocês, não é um livro fácil de achar, talvez só no Mercado Livre, que é o livro Levar Adiante, que conta a história, não tem nenhum autor, mas conta a história do Bill Wilson e, por sua vez, da história dos alcoólatras anônimos. Mas quem me levou a esse livro foi o livro Quem Está no Comando, dos nossos queridos Brafman e Beckstown. E no Quem Está no Comando, eles vão fazer, e eu acho que a grande contribuição desse livro, Quem Está no Comando, é que eles criam um padrão. Eles vão mostrando os conflitos que existem ao longo da história entre grupos que têm um modelo de comando e controle mais descentralizado e grupos que têm comando e controle mais centralizado. que, quando eles entram em conflito, a tendência é que os grupos mais descentralizados levem vantagem. Aí eles fazem a comparação do Napster com a indústria da música, dos apaches versus os espanhóis, e falam um pouco também do AA, mostrando o exemplo de descentralização. O tratamento do AA versus um tratamento mais centralizado, por exemplo, no médico. E aí quando você vai entrar no livro do Bill Wilson, que é interessante, a história do AA começa com um descrédito da ideia de que um alcoólico ou um alcoólatra poderia ser um coordenador dos grupos. No início eles fazem questão de ter uma pessoa que não tem problema com bebida para serem coordenadores, essas pessoas para serem coordenadores. E aí o que vai acontecer? Aí nós temos um problema de escala. As pessoas queriam aumentar os grupos e os grupos não podiam ser aumentados porque dependiam de alguém que não bebia. E aí criou-se o impasse. Então ali estaria, digamos assim, um modelo mais para a gestão do que para a curadoria. Qual foi o salto quântico dos grupos de mútuo ajuda? No momento em que eles resolvem dar poder descentralizar a criação dos grupos para as próprias pessoas que tinham problema com bebida. Mas como é que eles fazem isso? E é isso que é interessante para a gente falar de inovação. Como é que eles fazem isso? Eles vão criar, e aí eu chamei aqui no artigo, de dois tipos de metodologia. uma metodologia de organização dos processos e uma metodologia do tratamento do problema. A metodologia, no caso do AA e dos grupos de mútuo ajuda, que aí envolve droga, jogo, sexo e uma série de outras coisas, naquela metodologia de como organizar os grupos, você tem as doze tradições. E na organização de como você lida com o tratamento, você tem os doze passos. E isso que eu acho que fica para a ciência da inovação. Quando você fala em ciência da inovação e quando você fala em qualquer tipo de inovação ou qualquer tipo de organização ou grupo, você tem, de alguma forma, uma abordagem do tratamento, como você vai lidar com aquele fenômeno. Isso vale para a educação, isso vale para o direito, isso vale para o agronegócio, isso vale para o governo, vale para tudo. Como é que você está propondo abordar aquele problema? Como é que você vai se relacionar com aquele fenômeno? Então, naquela abordagem, você tem a metodologia do tratamento, os doze passos, que você tem que ir para o grupo, que você tem que frequentar, que você tem que se relacionar, que você tem que evitar pessoas, lugares e situações que levem você a beber, não sei o que. Então, você tem todo um caminho ali, as recomendações do que você deve fazer para você parar de beber. Então, isso é a metodologia do tratamento. E depois você tem a metodologia da organização. As doze tradições é como é que o grupo se organiza. Aí você tem a ideia de que o AA não tem que fazer, tem que levantar dinheiro, mas não muito dinheiro. No início também se fazia doações. A pessoa que era alcoólatra morria e dava, fazia doações. E aí eles resolveram não fazer desse jeito, porque senão ia começar a criar pessoas interessadas naquilo para ganhar dinheiro e ia se perder o foco. Então, se você tem ali, o dinheiro se junta para pagar dois meses para se manter aquele espaço aberto, para poder comprar alguma coisa, etc. Mas não além disso. Então, eles foram colocando tradições para permitir a multiplicação dos grupos. E aí nós temos exatamente esse problema. Quando você quer escalar, para você poder escalar, você precisa descentralizar. E aí quando a gente fala de escalar com personalização, em que você permite que as pessoas possam personalizar mais. quando você faz uma escalada massificadora, você tem um produto único e sai oferecendo esse produto único, tudo bem. Mas você ter mais personalização, que você possa atender de forma diferenciada, você caminha então, para o que eu chamei aqui no artigo, de curadoria mais primitiva. É uma curadoria pré-digital. A curadoria do AA é uma curadoria que trabalha com o ambiente sonoro, não é digital. E aí então você tem, a partir daquelas ferramentas de como organizar e como tratar, você fez a escalada. E aí, para fechar, tem uma coisa que é interessante, que eu coloquei no artigo, que é a filosofia do tratamento. E aí eles então colocam no epicentro da filosofia do tratamento a oração da serenidade. Serenidade para aquilo que eu não posso modificar, coragem para o que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Nesse momento, você tem uma coisa importante para toda a inovação, que a gente chamou aqui de mantra da potência. Eu preciso me relacionar com a impotência, a potência e a onipotência para poder inovar. para saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, tendo a sabedoria como referência. É isso. O que vocês dizem? Nepoa, por que uma pessoa vai entrar na bimodagem para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar quatro anos, é o seguinte, as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e muitas vezes, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? Nosso método é o seguinte, pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de oito minutos para a internet e dez minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está três anos e pouco e não sai por quê, porque percebem a vantagem que é ter